Chupa antes! Epta campeão! Esse trouxe a própria taça, né, essa família, trouxe a própria taça, fabricada em casa, ali garantiu uma cartazinha, obrigado pelo Papai Noel, pelo 28º Paulista, pelo 7º título brasileiro. E aí os jogadores, a busca técnica, todos os integrantes aí do staff corintiano estão aí esperando o momento de concluir essa festa que começou no jogo contra o Fluminense, quando o time venceu aqui para o 3x1 e abriu a diferença de pontos que lhe garantiu o título. Cari foi nos braços do povo, foi tirar foto, foi fazer celta ali com os conhecidos e agora está voltando ali para fazer parte da festa. O Corinthians começou tão desacreditado ano, todo mundo achou que ação de um ano duro para o Corinthians, difícil, termina aí com dois títulos importantes. E com todos os méritos do trabalho, né, eu não gosto muito de ficar dando risco para brincadeirinha, para hashtag essas coisas, eu gosto de avaliar o trabalho. Acho que o Corinthians trabalhou com absoluta competência, teve seus problemas no segundo turno do campeonato brasileiro, mas esses problemas, eles ficaram muito abaixo do que o Corinthians fez. O Corinthians construiu no primeiro turno, que para mim, repito, já disse, o Corinthians ganhou o campeonato brasileiro de 2017 no primeiro turno, com aquela arrancada espetacular, com a campanha... Capião! 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 Capião!